Sejam muito bem vindos a mais um vídeo agora eu vou mostrar a parte de moda da campanha 11 Peço gentilmente que você coloque esse vídeo na qualidade máxima, pode dar zoom e pausar à vontade Certo? Então vamos começar, tem 245 resultados divididos em 14 páginas, é muita coisa Então vou começar logo aqui para não ficar um vídeo muito grande Vou tentar ir assim para ver se dá certo Já tentei aproximar aqui o máximo para vocês, tá bom? Já tem coisa aqui disponível Estou esperando abrir a página 2, pronto Vou tentar passar assim mais rápido, tá gente? Porque muita coisa, são 14 páginas Se eu ficar passando devagar vai dar bem 20 minutos de vídeo E aí fica muito cansativo Né? Tchau 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 Amém. 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 Página 10. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto